Agosto de 1942. A guerra se intensifica na frente oriental. Dois generais confrontam-se na batalha mais sangrenta da história. Os alemães são liderados por um estrategista brilhante, que se sente mais à vontade atrás de uma mesa do que no campo de batalha. Já seu equivalente russo gosta de briga e lidera do front. Eles podem estar a quilômetros de distância, mas em suas mentes os generais estão diante de uma mesma mesa. Dois especialistas militares da atualidade entrarão em suas mentes para dissecar seus movimentos estratégicos. Uma equipe de peritos avaliará suas armas. Recursos. Se você não tiver a roupa certa, corre o perigo de morrer. E poder de fogo. Para revelar como a Batalha de Stalingrado foi vencida. Generais em Guerra. A Batalha de Stalingrado. Junho de 1941. Hitler está preparado para lançar a maior campanha militar da história. A invasão da União Soviética. O tenente-general Friedrich Paulus, de 50 anos, é o cérebro por trás da operação. E tem o codinome de Barba Rossi. Nos últimos sete meses, Paulus vem aperfeiçoando seu plano. Os alemães invadirão o leste e conquistarão cidades-chave soviéticas, antes de tomar os campos petrolíferos do Cáucaso, que lhes fornecem 90% do combustível soviético. A conquista desses campos enfraqueceria os soviéticos e permitiria aos alemães o reabastecimento de sua ofensiva. Uma já-general Simon Mayo, um comandante que se destacou em ambas as guerras do Golfo, compreende como a personalidade de um general pode moldar uma batalha. Paulus é identificado como alguém meticuloso. Ele fuma muito e bebe muito café, mas sempre estava imaculadamente vestido. Adora a mesa de planejamento. Adora jogos de guerra. Ele adora os problemas que estão se formando. E serve na Polônia e na França, com incrível eficácia. 22 de junho de 1941. Hitler dá início à Operação Barbarossa. 3 milhões de soldados lançam-se através da fronteira para a União Soviética e dão início a um novo tipo de Operação Militar. Os alemães a chamam de Blitzbrief, ou Guerra Relâmpago. O plano de Paulus está sendo realizado com eficiência brutal. Primeiro, os alemães atacam pontos vulneráveis ao longo do fronte russo com aeronaves e artilhares. Enquanto o inimigo ainda está atordoado, os alemães dão continuidade à investida com rápidas divisões blindadas para esmagar as linhas enfraquecidas. Depois, as divisões blindadas formam pinças que circundam e se tiam em mim. A frente desses ataques relâmpagos, com seu poder impressionante, estamos panzers alemães, veículos blindados de combate. Algumas divisões Panzer avançam 80 quilômetros por dia. E não é de surpreender que as tripulações dos tanques alemães se sintam invencíveis. O ex-comandante de tanque Chris Pinchuane conhece essa sensação. O poder que sentimos numa destas coisas quase não dá para descrever. É um passeio movido à adrenalina. É isso mesmo. Essa é a essência da Blitzkrieg, a guerra relâmpago de Hitler. O princípio é muito simples. Você descobre os pontos fracos do inimigo e os ataca com aviões, artilharia, infantaria e tanques. É como um antigo ataque de cavalaria, só que os homens de Hitler não estavam sobre cavalos, mas sobre animais indestrutíveis. Em apenas três semanas, a irrefreável Blitzkrieg alemã tira a vida de dois milhões de russos. Duas vezes, a atual população da cidade de Birmingham, na Inglaterra. Apesar de violentos bolsões de resistência pelo caminho, os alemães avançam mil quilômetros em direção à região central da Rússia. No verão de 1942, os importantes campos petrolíferos do Cáucaso estão bem à frente dos alemães. Mas então, Hitler muda o plano. Ele decide dividir o ataque. Metade do exército se separará para capturar a cidade de Stalingrado. Stalingrado é um centro industrial importante, com 600 mil habitantes. Mas para Hitler, não é apenas o significado estratégico da cidade que a define como um alvo, mas também seu nome. Hitler está determinado a apagar o nome Stalin do mapa da Europa. Quem sabe como a história teria se alterado se a cidade de Stalingrado tivesse recebido um nome bem monótono, Belo Grado, ou algum outro nome russo que quiser escolher. Mas Hitler começou a se concentrar nela, e Stalingrado foi ocupando o espaço cada vez maior na mente do Führer. Hitler decide que Paulus vai liderar o ataque sobre Stalingrado e lhe entrega o comando do sexto exército. O planejador meticuloso é tirado de trás da mesa e atirado no caos do combate. O Paulo se sente totalmente à vontade em seu trabalho de apoio. Mas a realidade é que, quando Paulo se torna o chefe do sexto exército, ele nunca havia sequer comandado um regimento. É uma promoção enorme. Em termos de senioridade, ele deixa para trás um grande número de generais mais qualificados. E ele recebe um exército de 300 mil soldados, que estará à frente de todo o esforço alemão de 1942. Esse é um acontecimento muito importante. Do outro lado da mesa de planejamento, o homem que recebe a responsabilidade de interceptar o ataque alemão é um dos generais mais violentos de Staling. Vasily Ivanovitch Chuikov, de 42 anos. Chuikov é arquétipo do general soviético. Filho de camponeses, lutou na guerra civil russa e foi subindo na hierarquia do exército por mera força de habilidade e personalidade. O professor Philip Sabin é um perito na guerra de Chuikov. Ele é um comandante agressivo, disposto a pressionar seus homens, disposto a lhes pedir que deem suas vidas e que possam manter suas posições até o último homem e que possam levar o inimigo com eles. Chuikov, de fato, é a personificação do caráter do exército vermelho. Mas Chuikov sabe que será preciso mais que força de caráter para vencer esta batalha. Ele terá que superar o inimigo intelectualmente. Conforme ele observa o exército alemão ao engolir as planícies russas em sua inexorável investida para o leste, Chuikov percebe que ele nunca poderá igualar sua superioridade técnica e tática em campo aberto. Ele tem muito pouco espaço para manobra. Chuikov, de fato, tem duas opções. Ele pode se ater ao lema do até o último homem ou ele pode conduzir uma retirada tática, abrindo mão de terreno gradualmente e se afastando para a cidade de Stalingrado. Chuikov sabe que se conseguir atrair Paulus para a cidade, pode ter uma chance contra ele. Ele não permitirá que a batalha de Stalingrado seja travada como um duelo entre cavalheiros em campo aberto. Ele a transformará numa luta de rua suja, o tipo de luta que ele sabe como vencer. Conforme Chuikov começa a puxar seu exército para dentro da cidade, Stalin tem uma difícil decisão a tomar. Stalingrado está ameaçada. As fábricas e os habitantes deveriam ser evacuados? Nessa ocasião, eles decidem pela não evacuação e creio que o motivo primário tenha sido político. Stalingrado é vista como um último reduto a ser defendido. Um meio de encorajar as tropas a lutar mais por sua defesa é dizer que os civis vão permanecer lá para manter a cidade viva o máximo possível, para que as pessoas que vão defender-la tenham algo a mais para defender além de escombros. Stalin sabe que está condenando milhares de civis à morte certa. No entanto, ele os faz trabalhar, cavando defesas contra a inevitável invasão alemã. As opções de ataque do general Paulus são limitadas pela localização e distribuição da cidade. Stalingrado tem o rio Volga atrás de si, que funciona como uma barreira natural, evitando que os alemães usem um ataque em pinça para cercar a cidade. Então, Paulus decide bombardear Stalingrado até sua submissão. Eles iniciam a ofensiva principal em 21 de agosto. Usam a força aérea para obliterar completamente toda a estrutura de madeira de Stalingrado. Temos essas fotos extraordinárias onde vemos uma verdadeira floresta de chaminés de alvenaria, pois o restante das casas era de madeira. Então, há um incêndio imenso e dizia-se ser possível ler um livro a 60 quilômetros de Stalingrado com a luz das chamas que assolou a cidade. Apenas no primeiro dia, bombas de 600 aviões incineram cerca de 40 mil civis. E Paulus acredita que a cidade está à sua mercê. Em parte, é porque ele espera conseguir desmoralizar os russos a ponto de se entregar. os russos que eles iriam se desmoralizar. Mas Hitler não quer simplesmente conquistar Stalingrado. Ele também quer ocupá-la. Ele insiste que Paulus invada a cidade com seus tanques para expulsar de lá o Exército Vermelho. E isso preocupa Paulus. Eu acho que nenhum dos generais quisesse entrar em Stalingrado. Um exército Panzer não é ideal para lutar em ruas. Esse não é um bom lugar para o Exército Alemão. É exatamente aquilo em que qualquer comandante, particularmente no Exército Alemão, não quer se envolver enquanto ocupavam-se com Blitzkrieg, manobras e mobilidade. Mas mesmo assim, eles estão confiantes sem dúvida nenhuma. E certamente para Paulus está bem claro que essas foram as suas ordens. Paulus acredita que o alto comando sabe mais do que ele. Para Paulus, seria impossível desobedecer uma ordem. Paulus acata o comando e avança seus tanques para Stalingrado. Mas seu bombardeamento impiedoso da cidade acabaria por atrapalhar suas tropas. Embora, obviamente, isso cause tremenda confusão, carnificina e destruição, isso não intimida os habitantes e cria enormes quantidades de escombros que bloqueiam as ruas com muito mais eficácia do que as barricadas criadas pelos civis soviéticos. Tanques precisam de espaço para se movimentar direito. O ex-comandante de tanque Chris King-Schwene aprendeu isso por experiência. Os tanques são mais eficazes em campo aberto, fora das cidades, onde eles têm visibilidade por longas distâncias e podem localizar e destruir alvos. Em se tratando de cidades, é algo muito diferente. Foi exatamente o que as divisões Panzer do Hitler descobriram quando entraram em Stalingrado. Eles tinham reduzido a cidade a escombros, mas esses escombros agora os prejudicavam. Conforme os tanques se moviam por esse ambiente urbano, eles se viam presos em pequenas ruas e vielas. Os russos perceberam isso e colocaram atiradores com fuzis antitanques no topo dos edifícios para atacar os tanques alemães lá embaixo. E isso os tornou muito vulneráveis. O problema é que não consigo erguer o canhão principal o suficiente para responder ao ataque. E se o inimigo acertar um tiro através da fina blindagem do topo do tanque, ele pode ricochetear aqui dentro pelas várias partes de metal, ferindo ou matando a tripulação e inutilizando o tanque. E se isso acontecer, então não tenho outra opção a não ser sair. Tchaikov deliberadamente coloca suas tropas cara a cara com os alemães em uma estratégia que ele chama de abraçar o inimigo. Os alemães no ataque não podiam usar sua artilharia e nem certamente sua força aérea com segurança, porque poderiam atingir seus próprios homens. Então, por vários motivos, a cidade favorece os que se defendem e particularmente os soviéticos que se defendem contra a alta tecnologia e a proficiência tática dos alemães. Tchaikov sabe que precisa penetrar na linha de tiro, no efetivo alcance da artilharia e força aérea. Isso significa que ele precisa ficar o mais próximo possível da infantaria alemã. Ele tem a tática de abraçar o inimigo, de ficar a uma distância não maior do que um arremesso de granada. Os russos talvez estejam mais expostos a se aproximar e a se engajar nesse tipo de luta de sarjeta e Tchaikov aproveita isso e os encoraja. Tchaikov equipa seus homens para a luta homem a homem com granadas, pistolas e espadas bastante afiadas. Assim que o lutador cai, seu lugar é tomado por um novo recruta. Para alguns, esta é sua primeira experiência em batalha. Para muitos, suas vidas não devem durar mais que 24 horas. Temos que ser bem claros, isso foi simplesmente um ralador de carne no que diz respeito aos russos. Não importava o nível de treinamento que o soldado russo tinha. Bastava que ele estivesse vivo, carregasse um rifle com munição suficiente, algumas minas e muitas granadas. alguns novos recrutas preferem fugir ao invés de esperar por uma bala alemã. Mas a deserção é punida com brutalidade inflexível. Um comandante pune tropas inocentes pela deserção de seus colegas, atirando em um a cada dez homens até que as balas de seu revólver acabem. Apesar de Tchukhov liderar um regime tão brutal, sua coragem inabalável conquista o respeito de seus homens. Ele está constantemente disposto a ir para o fronte, a se arriscar. Ele é perseguido por aviões alemães, é atacado pela artilharia alemã. Ele não é um general apenas, em teoria. Ele quer estar no fronte com seus homens, compartilhando do perigo e incutindo neles o mesmo tipo de coragem inspirada que ele sente. De sua experiência em primeira mão nessa guerra suja, Tchukhov pode dar a seus soldados algumas palavras de conselho práticas. Palavras que ainda hoje são verdadeiras. Atire a granada primeiro. Uma rajada da sua submetralhadora sobre o que sobrou. Mais adiante, uma granada e vá adiante. Varra tudo com a sua submetralhadora e avance. Tchukhov estava escrevendo o manual de como as forças especiais de hoje invadem um edifício. Nós liberamos uma sala e o modo que fazemos isso é invadindo-a muito rapidamente, surpreendendo o inimigo, dominando o local. Dá para ver a sala em sua totalidade. A casa tem que ser checada sistematicamente para se ter certeza de que finalmente cada sala está liberada. Lutar tão de perto não é o tipo de combate que as tropas alemãs da Segunda Guerra Mundial apreciam. Fisicamente é muito suja. Eles descobriram que a tática russa não era nada cavaleiresca. Embora francamente dada a sua atitude diante dos russos, eles não deveriam se surpreender com esse ponto de vista. E como eu digo, isso neutralizou cada aspecto da superioridade alemã, com os russos os abraçando nessa luta tão próxima, quando se está literalmente a uma sala de distância do inimigo onde dá para ouvir as pessoas respirando e conversando do outro lado. Onde cada sala tem que ser conquistada, cada lance de escadas, é uma batalha de paz e trincheira e é uma batalha de granadas de mão e minas. É absolutamente o pior tipo de luta corpo a corpo. Não importa com que forças os alemães atacam o seu inimigo, os russos parecem voltar com inesgotáveis suprimentos de homens e equipamento. Eles eram trazidos por balsa do outro lado do rio Volga, de uma terra ainda sob controle soviético. Suikov sabe que para sobreviver, ele tem que manter essa linha vital aberta. Ele prioriza a defesa da área de ancoradouro contra os ataques dos tanques e infantaria alemães. Coloca uma guarnição na estação ferroviária próxima e a transforma numa fortaleza. Ele faz o mesmo com outras posições defensivas estratégicas. Os soviéticos são muito bons na identificação de edifícios defensáveis. Eles criam essas fortalezas com vários andares que são extremamente difíceis para os alemães atacarem com sucesso. Eles abrem furos nas paredes dos andares térreos para acomodar os canos de suas armas anti-tanques. Grupos armados com metralhadoras escondem-se atrás dos escombros e cobrem as ruas a embaixo. Nos andares superiores eles posicionam franco-atiradores juntamente com observadores que realizam ataques de artilharia sobre os animais. Eles até montam um morteiro no soco. Essas fortalezas são defendidas ferozmente. Russos e alemães lutam pelo controle em lutas épicas sala a sala. Alguns edifícios mudam de mãos 15 vezes. Até recentemente os alemães tomavam países inteiros em questão de semanas. Agora podem levar dias para dominar um único edifício. Chuikov quer neutralizar a Blitzkrieg. Os alemães determinam seus objetivos em termos de quilômetros de avanço por dia. E é a isso que estão acostumados. Foi isso que fizeram durante o verão quando objetivos eram contornados e tomados quase que espontaneamente. Chuikov quer reduzir isso a uma situação em que os alemães tenham que lutar por cada rua, por cada edifício. Ele pega suas tropas, as distribui em diferentes edifícios e as posiciona verticalmente para que os alemães não possam simplesmente contornar a primeira linha e então atingirem uma cidade aberta. Tudo tem que ser defendido. Eles estão numa rede de defesa. A tática de Chuikov desorganizou a máquina de guerra nazista e desacelerou seu passo de corrida para apenas um rastejo. Cinco semanas de máximo esforço fez com que conquistassem apenas metade da cidade. A batalha de Stalingrado não está aplicando na União Soviética o rápido nocaute que Hitler esperava. Quando chegou o outono, impaciente pelo sucesso, o Führer se precipita e anuncia que a cidade está praticamente vencida. Mas o general Paulo sabe que a confiança exagerada de seu Führer é prematura. Hitler estava realmente subestimando a capacidade industrial, a vontade política e as reservas que os russos possuíam. Paulus ficava cada vez mais nervoso conforme agosto virava setembro que virava outubro. No fundo de suas mentes, mais o inverno se aproximava. Quanto mais o tempo passava, mais dura ficava a resistência russa. Mas a assumida vitória dos alemães começava a ser temperada por um realismo terrível. Terrível. Sobre o que eles podem de fato realizar e o que acontecerá se eles não vencerem. É a história de horror de qualquer jogo de guerra. E os horrores não terminam aqui para Paulus e seus homens. O parafuso psicológico está prestes a ser apertado ainda mais. Os predadores alemães que tomaram Stalingrado de assalto agora tornam-se vítimas conforme Tchukhov coloquem em ação batalhões de assassinos especialmente treinados na cidade destruída. Os franco-atiradores. As condições eram ideais para a utilização de franco-atiradores em Stalingrado. Condições ideais para os atiradores escolherem tropas em momentos de desproteção ou descuido quando levantavam suas cabeças para olhar a volta ou fumar um cigarro ou fosse o que fosse. Nunca se sabia onde um atirador poderia estar. O mais famoso exponente dessa magia negra é um pastor dos Montes Urais chamado Vasily Zaytsev. Ele se transforma de caçador de veados em casa a caçador de soldados alemães na cidade destruída. Ele sai de manhã cedo para locais previamente preparados e aguarda pacientemente até que apareçam alvos. Ele precisa de poucas balas. Os alemães avistados por ele geralmente acabam mortos. Em apenas dez dias a Zaytsev acumula quarenta mortes. Chuikov rapidamente explora o valor propagandístico de seus atiradores estrelas publicando no jornal do exército diariamente o número de inimigos mortos e fotos dos ilustres atiradores. Como no mundo moderno temos a cultura de celebridade estatisticamente nos identificamos muito mais com indivíduos pela glória do que com as massas. Então na segunda guerra mundial os atiradores foram elevados a representantes da heróica defesa da cidade pelas forças soviéticas. Todo mundo pode achar que está fazendo um trabalho como o Zaytsev. Mesmo se você só tiver um rifle comum e pode ter matado apenas um alemão você pode pensar que está a caminho de se tornar alguém como o Zaytsev. Entende? É um modelo a se almejar. Ele dá uma face humana àquilo que ao contrário seria um matador imensamente desmoralizante e desencorajador. os atiradores soviéticos matam mais de mil soldados inimigos mas incultam o medo de Deus em muitos outros. Os atiradores escapam pelos esgotos como ratos. mas os alemães desenvolvem um método particularmente pavoroso de tirá-los de lá. Armados apenas com uma panela e um pulverizador de pesticida o engenheiro de explosivos Dr. Sidney Alford demonstra como o lança-chamas funciona. É indiscriminado mas atinge as partes que outras armas não alcançam. O fluxo de líquido em chamas de um lança-chamas alemão pode penetrar pelo menor dos espaços e incendiar um soldado russo escondido. Ele proporciona um modo bem simples básico e cruel de alcançar o inimigo quando não se pode vê-lo. Eles podem estar em um edifício inflamável ou dentro de um bunker mas se houver um orifício através do qual o líquido possa atravessar você pode tornar a vida bem desagradável para o seu inimigo. Nas mãos de batalhões de engenheiros de combate o lança-chamas prova ser uma arma eficaz contra os ratos de esgoto russos. Com o auxílio desses engenheiros de elite Paulus força seu caminho até o Volga espremendo soviéticos contra as margens do rio. Quando outubro chega ao fim Paulus controla 90% da cidade. Você pode pensar que não ajuda muito controlar 10% de Stalingrado mas na verdade é muito muito importante porque enquanto ele ainda se aguenta nessas poucas áreas de escombros às margens do Volga ele está amarrando enormes forças alemãs. Ele ganha tempo. As áreas de ancoradouro são absolutamente cruciais nisso. São os pontos através dos quais seus reforços e seus suprimentos fluem. Se os alemães conseguirem atravessar e conquistar essas áreas terão efetivamente capturado a cidade. Eles terão circundado os outros bolsões de tropas soviéticas que ficarão completamente desprovidas de suprimentos. Sem munição não poderão mais lutar. O que os soviéticos realmente devem fazer é se ater às áreas de ancoradouro. Chuikov concentra seus recursos ao longo do rio para defender essas posições vitais. Mas ele organiza essas armas usando observadores nas poucas fortalezas que lhe restam na cidade. Eles espionam os alvos alemães e ordenam o fogo dos temidos Catiuxa. Catiuxa é um lançador de foguetes montados sobre um caminhão. Chuikov os esconde protegidos pelas margens do rio Volga até precisar deles. Então, eles dão a ré até a margem da água e atiram seus 16 foguetes em rápida sucessão. os foguetes voam na direção dos alvos alemães. Então, os caminhões voltam para a segurança das margens íngremes do rio antes que o inimigo possa contra-atacar. Esses foguetes fazem mais do que explodir entre o inimigo. Seus unidos aterradores abalam os nervos das tropas alemães. Mas, quando chega novembro, as tropas dos dois lados têm que enfrentar um inimigo comum e extremamente brutal. O inverno russo. Aqueles que já atravessaram o inverno ficam realmente nervosos. Eles não têm ilusões. A temperatura despencará e o tempo fechará sobre eles. Será um verdadeiro pesadelo para a tripulação dos tanques que terá que acender fogueiras sobre seus motores todas as noites para simplesmente impedir que o combustível congele. Não poderão enterrar seus mortos. O exército que estiver mais bem preparado para essas condições extremas terá uma nítida vantagem. O Crispin, vestido como um soldado alemão em Stalingrado, está usando um uniforme padrão que foi distribuído para cada um dos soldados e está usando botas sem assolas. O historiador militar, Andrew Robert Shaw, e o ex-oficial do exército britânico, Crispin Swain, testarão a eficácia do uniforme dos dois lados. Está confortável? Mas primeiro, Andrew faz Crispin passar por alguns testes simples. É um parafuso e uma porca. Este fica nesta mão e este nesta. Junte os dois. Foi fácil? Sim, foi. Foi o que pensei. A próxima coisa, apenas estenda sua mão direita e vou colocar isto sobre você e quando eu deixar cair, só quero ver quanto tempo você leva até pegá-lo. Muito bem, são 25 centímetros. A seguir, Crispin dentro de um caminhão refrigerado sujeita-se a um frio igual a do inverno de Stalingrado. Primeiro, usando um uniforme alemão. Depois, um uniforme russo. Divirta-se. Ele vestirá os dois por 30 minutos a menos 20 graus centígrados. Será monitorado por uma câmera térmica. As áreas mais claras da imagem mostram onde o calor está escapando. De vez em quando eu tremo porque o uniforme não é muito confortável. Parece que ele tende mais para o lado da moda do que para o lado da utilidade. Dá para ver o calor irradiando de seu rosto e debaixo dos braços. Tem bastante calor vindo dali. Na verdade, estou sentindo agora bem mais nos dedos dos pés também. Está sendo uma experiência levemente desagradável. É como se eu estivesse entrando num saco de dormir. Sinto como se eu pudesse me aconchegar num canto segurando minha arma em posição e ficar sentado até o fim. onde tínhamos antes muito calor amarelo e branco saindo de debaixo dos braços e de outros lugares tudo bem. E quanto às mãos elas parecem perfeitamente bem. Quase não há calor saindo delas. Na verdade, acabei de perceber que o meu dedo do gatilho das duas mãos está gelado. então eu coloco para fora e para dentro da luva e consigo mexer minhas mãos dentro das luvas. Se eu quiser atirar, posso fazer isto rapidamente e terei todos os meus dedos à disposição. As pontas dos meus dedos agora estão adormecidas. Eu me encostei e a parte de trás do capacete tocou na parte de trás do meu pescoço e está muito gelada mesmo. É aço. Eu acho que a maior parte do tempo eles só queriam terminar a batalha para poder se esquentar, matar um russo para poder roubar o seu uniforme. 30 minutos depois, Crispin está liberado. Tudo bem? Tudo. Certo, sente-se. O frio extremo desacelera as células nervosas que transmitem informação para o cérebro, tornando mais difícil para uma pessoa realizar tarefas manuais simples. Eu derrubei. Eu consegui atarrachar, mas não estou sentindo os meus dedões. Você conseguiu. Muito bem, pode devolver. Muito bem. Agora você vai usar a mão direita para frente. Segure aí. Certo, vamos. Foi um total de 43. Foram só 25 da última vez. É consideravelmente pior. Você está bem desta vez? Um nesta mão. Um nesta. Tente. Só tenho que mostrar que não estou com frio. Foi incrível. Tudo bem. É, sem frio. Isso realmente foi impressionante. É. Vamos deixar o Crispin se degelar depois de sua dose dupla de Stalingrado. Para os soldados alemães, em 1942, não há alívio instantâneo semelhante contra o frio. Eles ainda estão usando seus uniformes de verão, porque seus líderes arrogantemente pensaram que teriam derrotado os russos antes do início do inverno. Agora Stalin precisa que Chuikov aguente um pouco mais. Ele quer que Chuikov mantenha os alemães distraídos até que consiga juntar reforços suficientes para libertar Stalingrado. O papel de Chuikov é atuar como isca para segurar os alemães, manter sua atenção na cidade e deixar que eles pensem que estão próximos da vitória. E ao trazer suas tropas, perder um grande número delas e manter seus olhos fixos na luta na própria cidade. E o fazem quando de fato estão prestes a ser atingidos pelos lados e nem sequer o suspeitam. Os alemães estão tão concentrados em tomar Stalingrado que deixaram seus flancos expostos. O exército vermelho está se juntando sem alarde nos dois lados da cidade. Quando chega novembro, um exército com um milhão de homens está postos nas laterais. Paulus vislumbra a tempestade de aço que está por vir. A Luftwaffe estava voando sobre o outro lado do Volga e podiam ver as tropas que se juntavam para apoiar Stalingrado. Todas as informações que vinham de suas unidades de flanqueamento diziam que os ursos estavam planejando algo grande, mas não conseguiram convencer em Berlim ou o quartel general de Hitler. A dois mil quilômetros dali, Hitler, acreditando que a batalha esteja praticamente vencida, ignora o aviso. Em 19 de novembro, os reforços do Exército Vermelho lançam seu ataque. Mas conforme chegam notícias da ofensiva, Paulus não tem certeza sobre como reagir. Ele faz uma avaliação da situação. Envia para Hitler e espera por ordem sobre como devem escapar ou sobre como Hitler planeja a permanência deles em Stalingrado durante o inverno. mas enquanto Paulus hesita, os russos aproximam-se de Stalingrado pelos flancos em apenas cinco dias, a pinça se fecha e circunda os 300 mil alemães. Paulus agora é vítima de sua tática favorita, o ataque em pinça. para o líder dos russos que sofreram o ataque, isso é justiça poética. Eu acho que Chuikov teria visto isso como excelente resultado. O plano agora havia funcionado, a armadilha havia se fechado. foram os alemães agora que haviam sido cercados, foram isolados de suprimentos de um modo como Chuikov nunca havia sido. Embora Paulus esteja sitiado, os russos ainda terão que consolidar sua vantagem. Paulus ainda tem uma janela de oportunidade. Ele pensa, estou nessa situação e tenho algumas opções. A primeira que vem à mente é escapar. Os russos ainda não fecharam completamente seu cerco. Ainda não é definitivo o vamos escapar. Mas primeiro, Paulus deve obter a permissão de Hitler. A resposta que ele obtém é não. Não faça isso. Nós enviaremos suprimentos. Mas a Luftwaffe não consegue juntar aviões suficientes e só consegue entregar suprimentos inadequados. O exército de Paulus enfrenta uma morte lenta por inanição, doença e exposição. Ele teme que qualquer tentativa de fuga, agora que os russos fortaleceram seu cerco, teria terríveis consequências sobre seus homens. Paulus reconhece perfeitamente que até a mais bem sucedida tentativa de fuga significará perder dezenas e milhares de soldados para a morte ou o aprisionamento. E Paulus não faria sem uma ordem de Hitler. Essa ordem não chega e o ponto crítico é atingido. no qual Paulus não pode escapar. Por volta de 18 de dezembro já é tarde demais. Quando chega o Natal, os alemães matam os últimos dos seus cavalos para comer. Remédios e munições estão acabando. O frio castiga os seus corpos e a febre tifoide e a desinteria se alastram. Os homens morrem em grandes quantidades. Paulus envia a Hitler um sinal desesperado. Exército morrendo de fome e de frio. Sem munição e tanques não podem mais se mover. A resposta de Hitler é banir a champanhe e o brande em seus quartéis generais em honra aos heróis de Stalingrado. Ele envia a Paulus uma mensagem brutal. A rendição está fora de questão. As tropas devem lutar até o fim. Conforme o ataque em pinça dos soviéticos fortalece seu aperto sobre Paulus e Tchinkov aperta o nó por dentro, o líder alemão se tortura por arrependimento. É quase impossível se colocar na posição de Paulus. Agora ele estava totalmente dilacerado pelas dúvidas. E se eu tivesse desobedecido Hitler? E se eu tivesse escapado? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse reforçado meus flancos? Se eu tivesse atacado Stalingrado pela esquerda e pela direita ao invés de diretamente? Se eu tivesse sido mais rigoroso? Paulus está lá enfraquecido pela desinteria e com um senso enorme de responsabilidade pessoal. Agora já tomado por doença e abalado emocionalmente, o general Paulus envia em um dos últimos aviões que parte de Stalingrado sua aliança e uma mensagem de despedida de uma linha à sua esposa. Quando janeiro chega ao fim, os russos espremeram os alemães em dois pequenos bolsões na cidade. Joicov sabe que está com a cabeça de Paulus nas mãos. Paulus, agora um prisioneiro em seu próprio posto de comando, observa de mãos atadas conforme seu exército se desintegra à sua volta. Eles continuam lutando de maneira absolutamente magnífica sob as condições mais aterraduras. Não há mais chance de retirar os feridos. Eles compreendem perfeitamente que só há dois modos de saírem dali, mortos ou como prisioneiros. Hitler reconhece o sacrifício de Paulus e o promove a Marechal de Campo. Mas Paulus sabe o que essa promoção realmente significa. Nenhum Marechal de Campo jamais se rendeu ou em derrota jamais foi pego vivo. Hitler, numa última e cínica ponderação, acredita que ao promover Paulus a Marechal de Campo, ele o forçará a cometer suicídio e então ele trará coerência à história do galante sacrifício do sexto exército no Volga. Mas Paulus se recusa a ser o herói da ópera trágica de Hitler. Desta vez, ele desafia seu Führer e se rende. Hitler diz com desprezo, ele poderia ter se matado. O sacrifício dos galantes soldados do sexto exército torna-se vão pela covardia desse único general fraco. Eu nunca mais promoverei outro Marechal de Campo nessa guerra. o marcial de campo nessa guerra. em 31 de janeiro, imundo, definhado e quase desfalecendo, Paulus se entrega aos russos. A batalha termina para Chuikov com os comandantes alemães se rendendo numa posição muito evocativa, onde os orgulhosos oficiais prussianos foram reduzidos à total destituição e têm que implorar por suas vidas e pelas vidas de seus homens ao filho de um camponês. Acho que esse camponês deve ter ficado muito orgulhoso. Os alemães e seus aliados perdem mais de meio milhão de homens na batalha de Stalingrado. Paulus sente-se responsável por suas mortes. Dos 23 generais aprisionados em Stalingrado, apenas um morreu, mas dos 91 mil soldados aprisionados, apenas 6 mil sobreviveram. Ele sempre se sentiu responsável perante as famílias daqueles que tinham sido mortos na guerra e aqueles que morreram nos campos. Chuikov mal pode conter seu orgulho conforme revista suas tropas triunfantes. Homens corajosos que passaram por tantas coisas agora esvaiem sem lágrimas. Meio milhão de soldados soviéticos estão mortos, juntamente com dezenas de milhares de civis. Mas seu sacrifício mudou o destino da guerra para os russos. De agora em diante, os alemães não lutam pela vitória, mas sim pela sobrevivência. Chuikov e seu exército tomam Berlim em 1945. Foi Chuikov quem pessoalmente recebeu a última rendição de um exército alemão. O marechal de campo Fredich Paulus passa o resto da guerra aprisionado e nunca mais vê sua esposa. A esposa dele morre em 49 e em 1953 Paulus recebe permissão para morar na Alemanha Oriental. Ele desenvolve uma doença neuromotora. Temos uma imagem horrível dele quando por fim morre. Ele não conseguia se mexer como o seu exército no Volga, mas profundamente consciente de seu papel e sua responsabilidade pelo destino do sexto exército. Obrigado.